Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca é mais a pina Quero dar beijos, quero dar carinho Quero que ela sente no colinho Que eu estou louco apaixonado Só estou bem com ela do meu lado Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca é mais a pina Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca é mais a pina Já lhe falei que quero namorar Depois mais tarde vou ao altar Dizer ao padre que ela me quer Para declarar-nos marido e mulher Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Já lhe falei que quero namorar Depois mais tarde vou ao altar Dizer ao padre que ela me quer Para declarar-nos marido e mulher Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Eu quero namorar a tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero me casar com a tua prima E o raio da moça nunca mais atida Eu quero dar um beijo na tua prima Eu quero dar um beijo na tua prima